Canal Pura dos Baile, solta a putaria porra DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria O moleque é bravo O melhor DJ de São Paulo, você sabe que é bom Só putaria porra DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria A Brasperi fez sua perna, delicadamente ela tá com a xerequinha Delicadamente a Brasperi fez sua perna Delicadamente a Brasperi fez sua perna Delicadamente ela tá com a xerequinha Delicadamente a Brasperi Delicadamente a Brasperi Delicadamente a Brasperi Delicadamente a Brasperi Ela tá aqui em São Paulo, é assim que funciona DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto